A gente viu também no início do RJ1 que shows, teatros e cinemas ainda não foram liberados nessa primeira fase da abertura, mas sabia que o Drive-In está de volta? Lembra dele? Veja só. O velho tipo de cinema já fez a alegria de gerações. O Drive-In, filme visto dentro dos carros, está de volta. O relaxamento das medidas de isolamento social anunciado pela Prefeitura do Rio começou hoje, mas tem restrições. Como teatros e cinemas continuam fechados, foi de um reencontro com o passado que nasceu uma ideia para se reinventar. É nesse estacionamento de uma casa de shows na Barra da Tijuca que a estrutura do cinema está sendo montada. A gente falou, cara, tem que voltar o Drive-In, porque ele era de fato o único entretenimento seguro nesse momento, porque você fica dentro do carro. Então, na verdade, veio de uma quebração de cabeça de ideias onde pudesse ser mantido o isolamento social. Aqui a diversão vai ser dentro do carro. O áudio do filme pode ser ouvido através do rádio. E os carros devem ficar estacionados mantendo uma distância de um metro e meio. Mas para o evento acontecer, foi preciso atender alguns critérios definidos pela Prefeitura. Apenas dois passageiros são permitidos por carro. A ocupação máxima vale apenas para pessoas da mesma família. O uso de máscara é obrigatório. Nesse Drive-In, que vai funcionar na quinta-feira, outras regras estão valendo. A venda de ingressos só pode ser feita pela internet. A velocidade máxima permitida é de 30 km por hora. Apenas carros de passeio podem entrar. Vans estão proibidas. Só pode sair do carro para ir ao banheiro. Para comidas e bebidas, haverá atendimento delivery. A segurança do local vai advertir, caso haja quebra de protocolos. A gente começa agora, no dia 4 de junho, e vamos até o dia 5 de julho. O principal aqui, eu acho que vai virar uma coisa bem memorável, no ponto de vista, para a cabeça mesmo, de falar, cara, legal ter vivido isso. Uma pena durante esse momento, mas pelo menos vai ser uma experiência legal. Agora é preparar o volante e a pipoca. Legal. 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 Obrigado.